Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo joia. Galera, o seguinte, hoje eu queria mostrar pra vocês isso daqui. O que que é isso daqui? Isso daqui é um leitor OBD2, aqui no Golf MK4, foco, foco. É ligado aqui embaixo, não sei se eu vou dar pra vocês verem direito aqui, porque tá muito escuro, cara. Tá muito escuro. Mas ele é ligado aqui, aí você liga ele aí. Você precisa ter um celularzinho velho mesmo. Ixi, já tá acabando a bateria dessa porcaria aqui. Aí você tem que dar a pregnição no carro, ou se não, liga ele mesmo. Puta lá, ó. Carro de pobre é foda. Já tá mostrando a gasolina. Aí eu baixei esses aplicativos aqui, ó. Eu gosto de usar esse daqui ou esse daqui. Foco, eita. Torque, Life, ou se não, OBD Car. Aí você vai colocar ele. Vai ligar o trem. Aí espera ligar. Esperar mais ou menos uma semana, duas semanas até ligar. Ah, e tem que estar com o Bluetooth ligado. O GPS. Tem que estar com o GPS e o Bluetooth ligado. Porque ele tem sensor de velocidade, essas coisas, né. Aí você põe no parâmetro dinâmico. Aqui você escolhe o que você quer ver. Eu vou colocar popular. Aqui é a temperatura de ar. Vou ver se dá pra vocês ver direito aí. A temperatura de ar que entra no... Na TBI. Aí é 36 graus. Tá entrando porque também eu acabei de ligar o carro. E aí o capô. Eu deixo aberto. Aí aqui tem... Tem várias coisas. Ó. Volta. Aqui tem como vocês gravar. Aqui tem um... O rack. Vocês apertam e gravam. Temperatura do líquido. É bom isso daqui, cara. Pra você ter uma noção de quando liga. E quando desliga a sua ventoinha. A temperatura correta. Cara, e falar pra você dar certinho com as informações que... Que vêm de fábrica, cara. Assim a sorda mariposa seria o corpo de borboleta, né. Preciso dar uma limpada nele. Aí você, ó. Quando você vai acelerando, ó. Ele vai abrindo, vai abrindo. Fechou. Ó. Abre lá. Abriu. Consumo. Consumo, consumo. Consumo nem óleo. Porque já dá até desgosto. Aí aqui tem várias coisas, cara. Muita coisa, cara. Eu aconselho bastante, cara. Você ter um... Um aparelhinho OBD2 desse, cara. É muito bacana. Eu vou fazer um vídeo mais completo. Falando de tudo que ele tem. E... Vou pesquisar bastante também sobre o... Os apps free. Os apps de graça pra... Pra gente poder usar, né, cara. Porque... Às vezes não compensa pagar. Às vezes você acha um de graça que... Que dá pra você usar igual o outro que é pago. Porque eu achei um aqui que parecia ser muito bom, cara. Era... Eu não lembro se era 11 reais ou 11 dólar. Alguma coisa assim, cara. Mas ó... Tem... Ele é bem completinho, cara. Esse... Esse aplicativo aqui. Aí ó. Configuração... O jornal é... É... Ladainha. Que eles estão falando. Informação geral também. Parâmetro... Ó, ô... Os recordes. Diagnóstico. É... É erro, tá vendo? Quando você entra em diagnóstico, tem alguns erros. Aqui tem ó. Sensor de circuito. Voltagem. Aqui tem como você limpar, ó. Quer ver? Ou salvar. Salva. Salva. Enviar para serviço. Salvar. Salver ele. Aí ele fica salvo aqui no... No app. Esse daqui que está aparecendo é o Pro. Que seria para você pagar. É o mais completão de todos. Aí aqui você clica, ó. Ele vai dar o... O erro certinho. O que que é para você, ó. Ih, caramba. Está acabando a bateria. É que esse celular aqui eu só uso para... Para ficar fuçando nesse... Nesse aplicativo aqui. Porque infelizmente no iOS eu não consegui fazer funcionar. Mas ó. Ele é bem completo, cara. Ó. Sensor líquido. É tudo... Esse daqui ele está dando um erro lá porque eu tirei. O sensor. Está vendo, cara? É muito legal. E como eu salvei, ó. Vou entrar em outro aqui para vocês verem. Está carregando o parâmetro. Zero cai. Vamos limpar. Limpei eles. Sem erros, ó. Eu limpei e já era. Aí você fecha. É isso aí. Aí, galera. Vou... Vou pesquisar mais alguns app's. E vou... Vou postar aí para vocês, cara. Mas ó. O sensor é esse daqui. Você pode tirar de boa. Deixa eu desligar o carro aqui. Ó. É esse daqui, ó. Eu comprei ele no... Se eu não me engano foi no eBay. Faz muito tempo, cara. Aí eu usei ele um tempo e acabei deixando sem. Acabei... Tinha até esquecido dele. Aí ontem eu fui mexendo nas minhas coisas e eu achei ele. Ele funciona via Bluetooth. Cara, é muito bom, cara. Quebra um galho bastante, cara. Para você dar uma olhada antes de você levar para um mecânico. Você que tem um pouquinho de desconfiança, alguma coisa assim, cara. Põe ele aqui. Vê o erro mais ou menos que está dando. Procura na internet, caso você tenha alguma dúvida. Aí você leva no mecânico já com alguma certeza do que pode ser. Mas é isso aí, galera. Valeu, galera. É isso aí. Curtiu? Deixa um like aí. Compartilha aí. E se inscreve no canal, galera. Fui. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho